Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje você vai aprender a construir e encontrar o baricentro de um triângulo. Vamos lá? Então aproveita para se inscrever no canal da Giz para acompanhar todas as aulas que eu publicar e arrasar aí nas suas atividades e de deixar o seu joinha. Tá? Então, você já assistiu a aula na qual eu expliquei um dos pontos notáveis do triângulo, que foi o incentro? Ah, se você não assistiu, então volta lá, dá uma corridinha lá para tirar as dúvidas, tá? Porque nesta aula nós vamos falar do baricentro. Baricentro é o quê, gente? O baricentro é o ponto de encontro, de intersecção, tá? É o ponto onde as medianas de um triângulo se encontram, se cruzam, se interceptam. Como você quiser falar, tá? Então agora nós estamos falando das medianas. Três medianas, porque o triângulo tem três vértices, então três lados, então ele vai ter três medianas também, certo? E o que são medianas, gente? Mediana de um triângulo eu estou falando aqui, tá bom? Mediana de um triângulo, então, é um segmento, né? Um segmento de reta que ele tem uma extremidade em um dos vértices de um triângulo e a outra extremidade, né? Porque o segmento começa aqui e termina lá. A outra extremidade, ela vai passar bem no ponto médio daquele lado oposto. Ponto médio. O que é ponto médio, gente? Ponto médio é aquele ponto que está no meio do lado, vai estar bem no meio, tá bom? Giz, mas não estou entendendo o que você está falando. Como é que vai construir esse negócio? Ah, mas não se preocupe. Primeiro a gente vai falar, então, aqui das definições do que é cada uma coisa para agora nós fazermos a construção e encontrar o baricentro. Vamos lá para a construção, então? Gente, então para realizar a construção do baricentro, que é o ponto de encontro das três medianas, eu vou precisar de uma régua, um compasso e um lápis, tá? Então, eu vou começar desenhando as medianas, que são aquele segmento que vai de um vértice até a metade do lado oposto. Então, vamos pegar o vértice A. O lado oposto ao vértice A é o segmento BC. Então, eu terei que fazer o quê? Eu tenho que achar qual é a metade desse lado BC. Então, uma estratégia é você pegar a régua e vir aqui e medir, ó. Do B até o C, do vértice B até o vértice C, nós temos 21 centímetros. A metade de 21 seria 10,5, tá? Então, quer dizer que esse pontinho que eu desenhei aqui, ele é o ponto médio do segmento BC, que é bem a metade. E também você poderia fazer, encontrar essa mediana utilizando o compasso. Como que você faz utilizando o compasso? Ó, vou fazer no outro segmento agora. Você pega o compasso, coloca a ponta seca num dos vértices, abre um pouco mais que a metade, ó. Tô fazendo tudo a olho, tá? Não tô usando a régua agora. Abre um pouco mais que a metade, faz aquela curvinha de um lado e faz a curvinha do outro lado. Aí, você vai fazer o mesmo no outro vértice. Põe no vértice A. Aí, você vai fazer o cruzamento com a curvinha que vai virar o seu xizinho. Ó, tá vendo que virou dois xizinhos? Ficou um pra cá e um pra cá. O que você vai fazer agora? Você pega a régua, você não vai ligar esses dois, tá, gente? Porque o intuito não é ligar. O intuito é eu descobrir onde tá o ponto médio. Então, caso eu traçasse esse segmento aqui, ó, tá vendo que eu liguei de um xizinho até o outro, a régua. O meio vai dar bem aqui, ó, tá? Então, essa é uma estratégia também de eu encontrar a metade de um lado. Ó, agora vamos lá conferir, ó. Tem 19, metade de 19, 9,5, ó. Certinho, se eu tivesse feito com a régua. Então, vou fazer o outro aqui pra você também observar melhor como que eu faço com o compasso. Ponta seca do compasso num dos vértices. Abre um pouco mais que a metade. E nós vamos fazer a curvinha, ó. Faz a curvinha de um lado e faz a curvinha de um outro. Aí, você vai usar a mesma abertura. Vai pro outro vértice, no caso, o vértice A. Faz a curvinha se cruzar, que daí forma o xizinho. Faz a curvinha se cruzar. Ih, mas essa daqui não se cruzou. Então, eu volto lá no vértice B de novo. E prolongo um pouquinho mais, ó. Aí, agora cruzou. O que eu faço agora mesmo pra eu encontrar qual é a metade desse lado? Eu uno os dois xizinhos. E onde que deu? Eu marco bem em cima aqui do lado, né? Unindo os dois. Eu marco com a régua bem em cima aqui do lado, que seria o meio do lado, ó. Conferindo com a régua, ó. Ele vai do zero ao 14,2, ó. Logo, 14,3, né? Então, logo é 7,2,5 aqui, mais ou menos. Ai, gente. Eu não preciso ficar pensando na régua. Muito mais fácil fazer com o compasso, porque daí eu não preciso pensar. Ah, qual que é a metade de tanto? Mas é bom que você já calcula, né? Agora eu vou aproveitar, vou apagar aqui, né? Pra não atrapalhar a visualização sua. Bom, o que que eu fiz agora? Eu já tenho, então, os três pontos médios de cada lado. Então, o ponto médio do lado BC, o ponto médio do lado AC e o ponto médio do lado AB. Agora eu vou pegar a régua e vou unir o vértice à metade do lado oposto, ó. Então, eu vou unir o vértice à metade do lado oposto, ó. Fiz a minha primeira mediana. Nós vamos utilizar uma caneta agora, gente, pra reforçar, então, essa mediana, tá? Então, acrescenta uma caneta à lista de materiais. Primeira mediana tá feita, ok? Agora, posso chamar que esse aqui é o ponto M. Então, eu formei o segmento AM. Esse aqui pode ser o ponto N e esse aqui pode ser o ponto P. Você pode nomear de acordo com as suas, os seus gostos aí. Agora, o vértice B, ó. O vértice B tá aqui. Eu vou ligar o vértice B aqui no ponto N, que seria o ponto médio agora do lado AC. Que o lado AC é oposto ao vértice B, ó. Vou ligar, então, os dois aqui. Eu já tô ligando de caneta direto. Formei a minha segunda mediana. E agora, eu vou fazer a terceira mediana. Vou pegar o vértice agora, o vértice C, e vou ligar ao ponto médio do lado oposto a ele. Ó, que fácil, gente. Ligo aqui, ó, ó. Certinho, gente. Você tá vendo que essas três medianas, elas se cruzaram? Esse ponto onde essas três medianas se cruzaram, ele é o baricentro. E nós chamamos o baricentro de G. E você sabe por que nós chamamos o baricentro de G? Porque ele é o nome dado ao centro de gravidade de um corpo. Então, por isso que nós chamamos de G, tá bom? Então, aqui eu tenho o baricentro. Então, gente, quando você olha para a mediana, você pode perceber. Se você olhar para o lado maior, você vai falar assim, ó, esse lado aqui maior, ele é o dobro do menor. Agora, se você olhar para o menor primeiro, você vai falar que o menor é a metade do maior. Tá? Isso vale para todas as medianas, ó. Esse segmento que vai de G até N, que é esse daqui, ele é a metade do segmento BG. Da mesma forma que o segmento PGE, ele é a metade do segmento GC. Certo, gente? Então, marca direitinho aí no seu caderno como que nós construímos as medianas do triângulo, né? Formando o nosso ponto G, que é chamado de baricentro. Ok? Gente, eu vou mostrar uma curiosidade que nós temos em relação ao nosso ponto G, que é o centro de gravidade. Então, veja bem, tá? Ah, pronto! Qual que era a curiosidade? Que eu recortei o triângulo? Não, gente. Você se lembra que eu disse que esse ponto G, ele é o centro de gravidade? Então, o que que isso significa? Significa que se eu apoiar esse triângulo apenas pelo ponto G, ele vai ficar em equilíbrio. Você acredita nisso? Será que isso aí vai dar certo? Pronto! Vamos tentar apoiar, então, com a borracha aqui, ó. Vou pôr no ponto G. Ó! Olha aqui, gente! Eu estou apoiando o meu triângulo apenas pelo lápis no ponto G. E você vê que ele tá em equilíbrio? Ele tá tremendo um pouquinho, né, gente? Por isso que tá, porque a minha mão tá tremendo aqui, né? Mais ele fica em equilíbrio. Ó, agora vamos tentar fazer só com o dedo, ver se vai colocando no ponto G. Ó! Olha aqui, gente! Agora, no ponto G tá tremendo um pouquinho. Mas tá vendo que tá ficando em equilíbrio? Porque aquele ponto G, ele é o centro de gravidade de um corpo. Logo, ele torna o corpo... Ele torna, não. Ele põe o corpo em equilíbrio, certo? Marca mais essa observação também aí. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula, né? Pra construir e encontrar o baricentro de um triângulo. Eu espero que você tenha gostado da explicação da G, tenha entendido, né, como que faz essa construção. E que você possa arrasar nas suas atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!